Quem é diagnosticado com a doença celíaca, que gera, é claro, a incapacidade do corpo de absorver o glúten, sofre não só com as comidas, mas também com o rito social que a alimentação traz. Estabelecimentos agora buscam um cardápio alternativo, isso para conquistar esse tipo de público. Veja aí na reportagem. Estomacais, barriga inchada e diarreias frequentes. Era assim que Rayane se sentia após cada refeição. Mas a rotina mudou completamente após o diagnóstico de doença celíaca. Ou seja, a incapacidade do corpo em absorver o glúten, gerando uma inflamação no intestino. Foram meses até ele entender como se comportar e adaptar a sua vida a essa nova realidade. Eu já passei a não poder frequentar os mesmos lugares, ou se frequentava, tenho que me alimentar em casa antes de sair, sabe? Eu comecei até a procurar lugares que ofereciam as bebidas que eu gosto, mas sem o glúten. Emocionalmente, acabou comigo, assim. Foram meses conseguindo, tentando aceitar o diagnóstico, tentando aceitar que é sim possível ter uma vida, mesmo com a doença celíaca, que existem várias opções no mercado, mas até chegar nesse ponto foi muito difícil. Tomar um café da tarde, acompanhado de um biscoitinho, pode parecer algo bem simples para a maioria das pessoas. Mas, para os celíacos, pode se tornar um grande desafio. Embora muitos não diagnosticados, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas sofrem com essa condição. O diagnóstico não é simples e pode levar muito tempo para ser detectado. Enquanto isso, as pessoas sofrem com sintomas que afetam a qualidade de vida. Isso é uma das coisas que também dificulta muito o diagnóstico da doença celíaca, porque a doença celíaca gera tanto desconforto no trato gastrointestinal. Então, o que é isso? Diarreia, distensão abdominal, flatulência, mas também causa vários sintomas sistêmicos. Então, distúrbios do sono, alteração do apetite, irritabilidade, muita manifestação na pele, então alergia, eczema. Então, os sintomas da doença celíaca são muito abrangentes. Além de médica, Marina Ayumi é proprietária de uma loja de doces, que se especializou em produtos sem glúten, adaptados para pessoas impossibilitadas de consumir o ingrediente, usando receitas alternativas ao trigo e ao açúcar. Então, eu vi que pessoas que têm algum tipo de intolerância, algum tipo de restrição, careciam de lugares muito gostosos, mas que trouxessem essa saúde em forma de doce também, e também por acreditar totalmente nessa alimentação saudável, que mesmo quem não tem nenhum tipo de restrição, pode sim comer doces muito gostosos, saborosos e sem afetar tanto a sua saúde.